Finalmente chegou o tão esperado dia de votação do segundo turno, pois é gente, e meses antes da realização do segundo turno das eleições de 2022, o pai de santo Augusto de Oxalá previu quem seria o vencedor do segundo turno da corrida presidencial. O religioso falou sobre quem iria comandar a nação pelos próximos quatro anos e disse que é realmente os seus últimos anos de presidência, ou seja, Bolsonaro se ganhar será os seus últimos anos, se Lula ganhar também será os seus últimos anos, porque ele não pode se recandidatar de novo. Pois é gente, mas o pai Augusto de Oxalá teve uma enorme repercussão ao prever a morte de Marília Mendonça em novembro do ano passado, e isso realmente aconteceu, ele previu que uma grande voz famosa iria falecer antes do Natal. E a previsão do pai de santo sobre quem seria o próximo chefe executivo foi revelada no dia 17 de agosto, meses antes do seu pleito, e o segundo turno será decidido hoje, até as 10 horas da noite. Conforme a previsão do pai Augusto, Jair Bolsonaro não vai ganhar a presidência, quem vai ganhar será Lula. Lula é o novo presidente do Brasil, segundo a previsão do pai de santo, Augusto de Oxalá. E vocês, o que acham disso? Deixe no comentário a sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal, e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um domingo abençoado a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.